Aê, pra todo estado de São Paulo, Brasil geral, tudo nosso, É o ronco, é o ronco, é o ronco do motor da R1, mas parece uma turbina, parece uma turbina, Eu cheguei bem, começa pelo corte de cabelo, que é sempre disfarçado, O arte das inteligente, o perfume é importado, o invicta é brabo, mas eu penso diferente, Hoje eu vou atacar, de Rolex, presidente, a maré tá favorável, e a gente lança a rede, Separa o cavalo branco, e estala o bico verde, Vem a vontade entre cantos, paredes, mas vai beber de xandão, Esquece a realidade, porque a noite é uma ilusão, é, Pensou que a onça tava em extinção, o meu bolso é um cativeiro, Animais todos iguais, se tratando de dinheiro, Quatrocentos mil curtiu, a foto do Instagram, Vai virar atriz pornô, da minha social cã, Mas se quer decolar, fica suave, e embarca aí na nave, Porque o corre é o nosso ofício, e o dinheiro é o nosso vício, Relaxa e se diverte, aí no luxo, que eu tô te proporcionando, Porque a noite não tem fim, tá apenas começando, Vem que vem, mas se quer decolar, fica suave, e embarca aí na nave, Porque o corre é o nosso ofício, e o dinheiro é o nosso vício, Relaxa e se diverte, aí no luxo, que eu tô te proporcionando, Porque a noite não tem fim, tá apenas começando, Ae, pra todo o estado de São Paulo, Brasil geral, tudo nosso, Boa China tá voltando, e é assim ó, Eu cheguei, eu cheguei, Eu cheguei, eu cheguei, Eu cheguei, rapaziada, que eu vou te achar, O que a gente tá falando, tô presente aqui em Gonzaga, em Santos, Clipe novo, pra gerar o Boa China, com o Tzila, Equipe de todas, até agradecer a Deus, Logo que o banco é desse jeito, E daqui a pouquinho, Clipe novo na pista, Pra vocês entenderem como é que funciona a equipe, Boa China, com o Tzila, valeu rapaziada!